A grande mentora desse movimento de aproximação da educação científica nas escolas da rede pública do Estado. E o projeto Mão na Massa é um projeto que eu pude acompanhar, o ABC. E é muito interessante chamar de ABC, Academia Brasileira de Ciências, porque tem essa coisa da iniciação, da aproximação e da sensibilização. Então, eu pude ver acontecer a produção acadêmica desses professores ao longo desse tempo, a produção dos materiais. E hoje, na Secretaria de Estado de Educação, esse projeto que eu passo a gerenciar são os Centros de Referência de Ciências, que vai trazer para a rede estadual um trabalho que eu já vi acontecendo, que eu sei que muito pelo empenho da doutora Daniela tem acontecido, tem funcionado. E hoje a gente vê aqui professores que eu já conheço há bastante tempo envolvidos nesse trabalho, diretores. Então, eu só queria aqui deixar, depois a gente pode aprofundar a discussão sobre o projeto em si, mas deixar aqui as minhas boas-vindas a você. O meu agradecimento especial à academia e à Fiotec, na pessoa da doutora Daniela, por dar oportunidade à rede pública estadual de aproximar os nossos alunos, nossos professores, nossas escolas de algo tão importante que é pensar ciências, que é sentir ciências, que é sentir a vida. Obrigada. Só aproveitando aqui que a gente fugiu do protocolo, depois deixa eu aproveitar, temos também a representante da Secretaria Municipal de Niterói, do Rio de Janeiro, que é uma cidade que está entrando pesado no programa agora. Eu pediria para que a professora Cristina Campos usasse muito rapidamente para fazer a saudação e que depois coloque o conteúdo da sua fala no debate posterior. Muito obrigada. Gostaria de agradecer o convite da doutora Daniela e dizer que nós estamos iniciando na Rede Municipal de Educação com esse programa na mão na massa, inicialmente com o terceiro e quarto ciclos, quando a gente pensa em modificar essa postura do professor, dos alunos, para uma postura investigativa, para um método investigativo, com levantamento de hipóteses e problemas, para que a gente possa pensar num currículo de modo integrado, de modo diferenciado, podendo abarcar todas as multiplicidades que a gente encontra nesse momento da educação de Niterói. momento em que nós vivemos um problema muito sério com a questão ambiental e que a gente pensa que, com a ciência, com o despertar dos nossos alunos por um olhar científico, a gente acredita que a gente vai conseguir avançar muito com esse método investigativo e com o programa ABC Mão na Massa. Muito obrigada. Agradeço a todos. Deixa eu convidar a professora Annex Sangers, que é a coordenadora do grupo de trabalho de Mulheres para a Ciência da Rede Interamericana de Academias de Ciências. Ela vai falar no inglês e eu vou tentar fazer uma tradução paralela aqui para o português, porque a gente não conseguiu fazer a distribuição dos fones. Eu peço desculpas por me dirigir a vocês em inglês. A rede IANAS decidiu que é extremamente importante que meninas e mulheres sejam incorporadas ao trabalho científico e às áreas de engenharia e que elas necessariamente precisam ser incluídas. Levando isso em conta, a rede estruturou esse grupo de trabalho que visa basicamente estimular as academias de ciências a se engajarem nesse grande desafio. Mas o seu governo sabe que as mulheres precisam ser parte da ciência e da tecnologia como trabalhadores, como parte da construção de capacidade do seu país. Isso é por isso que as agências de governo estão aqui. Da mesma maneira, os governos precisam e entendem, devem entender a importância de incorporar as mulheres à força de trabalho e à sociedade para que elas possam exercer plenamente a sua cidadania, contribuindo para o desenvolvimento dos países. E os governos têm essa compreensão, inclusive a presença deles aqui hoje. O que é que esse grupo de trabalho pretende fazer? trabalhar para facilitar para as professoras e para os professores o trabalho em cima dessa questão de gênero no ensino de ciências, incorporando essa questão enquanto uma preocupação que deve estar presente na sala de aula. O grupo pode ajudar oferecendo materiais, demonstrando o trabalho bem-sucedido de mulheres cientistas, de mulheres engenheiras, que certamente podem servir como um exemplo importante para ser usado em sala de aula. Também as mostrando na situação de mãe, de chefe de família, de pessoa que tem uma participação importante, uma vida na família também. Para que as meninas, nas salas de aula, consigam compreender as diversas dimensões que estão abertas para ela em termos de possibilidades futuras. Assim, pretendemos contribuir para reverter esse cenário atual em que a participação da mulher ainda é pequena nas áreas de ciências e engenharia. E esse desafio deve buscar ter uma penetração que vai das mais diversas esferas, não só as mulheres que desempenham um papel de liderança, seja intelectual, política, na sociedade, mas também as mulheres nos mais diversos níveis que contribuem no cotidiano para a construção do nosso país. São vocês, mulheres que, professoras e professores, têm esse desafio de ajudar a pavimentar esse futuro e a construir esse caminho. sem um papel dos professores e das professoras na sala de aula, a construção desse novo futuro fica muito debilitado. Então, eu estou em orgulho de vocês. Vocês vão fazer algo extremamente importante. Então, o desafio que está posto para nós todos, especificamente para vocês, é um desafio fundamental. Obrigado. E, por fim, eu gostaria de convidar a professora Maria Lúcia Braga, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Bem, uma breve saudação, dado o adiantado da hora, e o nosso pequeno atraso nos trabalhos. Agradeço em nome da ministra, Nilceia, que, infelizmente, não pôde estar aqui. E eu e o Dete, que aqui representamos a Secretaria de Políticas para as Mulheres, consideramos esse um momento importantíssimo, histórico, tendo em vista que a Academia Brasileira de Ciências incorpora a discussão sobre as relações de gênero e articula isso com a educação científica. A importância do nosso trabalho na elaboração das políticas, na implementação das políticas, enquanto órgão federal que está à frente de todo esse processo, nós consideramos que as instituições, tanto do sistema científico quanto do sistema público, e aqui nós temos vários professores e professoras da rede de educação do Rio de Janeiro, como a professora também, a Nete, acabou de comentar, a importância estratégica e fundamental da educação na mudança de valores e atitudes, ainda hoje, predominantemente sexistas e racistas, e como nós temos que construir uma sociedade cada vez mais democrática e igualitária, proporcionando a homens e mulheres condições de contribuir igualmente para a nossa sociedade. Então, agradeço muito, e é muito bom ver tantas professoras e professores aqui, e o grande papel e o grande trabalho que nós temos à frente. Obrigada, Marcos, obrigada a todos, e agradeço especialmente ao professor Diógenes aqui representando a todos. Obrigada, Marcos, obrigada.